e eles jogam né o esporte clube kiev que vende o clube tasfer amster e quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse school fest então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu e aí eu falo ele é muito bom e a paciência você entende o leu com o leu só vamos lá eu tô assistindo aqui em 1920 que deixa a mira dele menor se essa mira não sei qual a resolução do trk mas deve estar gigantesca na resolução que ele usa a resolução que ele usa 1200 boa pergunta porque aqui a gente está assistindo em 1980 ele usa 960 não é o contrário não é o contrário não é resolução maior fica mais proporcional não é legal não é não é playoff garantido certeza mesmo oi ó e o que energias perigosas sendo jogadas aqui Não, universo, de energias perigosas. Porque, professor, professor, tem um site que chama... Você conhece Pro Settings, né? Conheço. Conhece, né? Aí, o meu medo... Pô, vocês eram 640 também. Então, mas tinha uns caras que só jogavam no 1.024. Ou só jogavam no 1.024. Pois é, tem condição. Eu olhava e falava, isso não é pra mim. Exatamente, não era pra mim também não. E os caras jogavam na cabela fiqueira, então eu passava longe, Gal. Nem olhava na rua. Então... Eu não olhava na rua. Ó, 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 ó. Os padrões. Que beleza! Olha aí, que beleza. Eu sei que tem um monte aí. Você que já levou muita bola. Você é o quê, né? 4-0-0 Nation Sports Club Kiev. O KN também, ó. O KN tem ali, ó. A bolinha do KN, ó. Aí, ó. Finalista, meu velho. Essa aí eu não tenho. Tem a quarter, tem a semi, tem o campeão. Isso é legal do jogo, não é legal, assim? Tipo, eu falo, pô, isso daí é uma conquista que a Valve criou, assim, que eu acho legal você ter na sua conta. Legal. É muito louco, mano. Ó, olha o Maquilzinha de graça, ó. Ó, ó, ó. Beleza, esperou, hein? Esperou. O KNG, ele tá, ele tá, ele tá dando uns tiros confirmando, né? Ó, o Léo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Agora é ficar esperto no ar, né? Cadê o Fergó? Já smocou? Smocou a rua, tá ganhando tempo. O time tá voltando. O KN chegou, já smocou que bateu de trivela. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Bateu, né? Ele errou o gol ali, né? Tá bom ainda. Tá tomando vinho, tá vindo o quarto jogador já. Tá bom. Cruzado tá forte. Essa posição na placa, ela tá forte também. Olha aí, que beleza. Que beleza. Belezinha, belezinha. Viu só? Música. Vai vazar? Vai vazar? Mira ali, KN. Saíram. Eles já estão... O Ferro, eu acho que ele gosta de CS, né? Ele gosta. Ele gosta de jogar, né? Beleza. Autodirect por aqui. Tá trolando, né? Muita gente já corredondiu. Você comprou o passe já, falem? Ou ainda não? Preciso comprar em live, não. Falta coragem de abrir live agora. Beleza. Essa, 7x2. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Opa, tomara toda a smoke ali, hein? A Fiend, né? A Fiend tá na briga. O Léo tem um big play agora, hein? Matou o plant. Matou o plant. Tá 3x... Aí, aí. 3x3. Tem dois zoados. Uma Hs no bomb? Não tem. Não tem. Nossa. Olha o... Tá tudo zoado, Léo. Nossa. Dezesseis, treze e dez. Esse cara areia também, ele fica só no pixelzinho de botar o... Ó, amigão. Veio consciente, hein, mano? Olha o fear. Main overpass. Olha, ele vai abrindo. Olha a movimentação em ti, hein? Olha o fear. Porra, que coisa bonita, mano. Só que caiu a casa no bombear. Ou não. Caramba, os caras estão dando uma pirueta já, os bonecos. Eles vão mudando a física do boneco toda semana. Essa pirueta não existia. Tá tendo umas explosões no boneco. Tá, tá, tá. Ele salta pra lua de vez em quando. Sim. Mas agora ele tá dando uma... Tipo uma capoeira, né? Tá. Tá tendo até o voo mesmo, né? Tá tendo uns caras que é voo... Lembra do Lionel Meier? O argentino voador? Eita. Que isso? Beleza. Beleza, Léo. Só que ela tirou isso, Léo. Tinha uma torcida nas primeiras fases. E a arena em si, ela foi só pros playoffs. Mas mesmo na primeira fase, eles tinham uma plateia. É só ver... Vou procurar saber. É, na verdade, eu acho que dá pra saber se teve ingresso, né? Entenho. Valeu, valeu, valeu. Camelou. Um X2. Beleza. Aí. Beleza. Meu Deus, os caras estão vindo sim, mas estamos sem informação, bichão. Voltamos. Olha o que tá acontecendo. Tudo bem, tudo bem. Foi, foi. Já tá. A Overpass tem esse meta, às vezes, do TR, que ganha meio atrasado pra fake-ar que não tem ninguém, né, velho? Tem um pouco, sim. Tem um pouco, sim. Não, não, não necessariamente do jeito que ele... Não gira, Léo. Já tem quatro amigos seus lá, meu velhinho. Não, você deixou a B inteira. Aí, como é que fica a B sozinha sem ninguém? Tá 5X0, é isso, professor? Não, tudo bem, tudo bem. Já tava de longe. Será? Tudo bem? Aí, ó. Aí vai vindo um por vez. Aí. O ideal era ele não ter saído do base CT, né? Subiu no Réber foi esvocado, mas... Beleza, Caen. Beleza. 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 Por exemplo. Põe duas HE, hein? Olha as HEzinha. Beleza. Por exemplo, você abre... Perfeito. Perfeito, né? Tipo assim, ele vai sair de lá. Em algum momento, o jabuti não estará mais em cima do poste. Agora, às vezes, você olha um time lá embaixo na tabela, tipo um Grêmio. Isso. Ah. Você sabe que não vai cair. Você sabe que ele é um diamante no meio da lama. Sim. Ele não é pra estar ali. Entendeu? Então... Mas, às vezes, ele está na lama, mas ele não pertence à lama. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. É isso. Entende? Você vê, às vezes, times indo muito bem, que você fala, porra, esse time aí está indo muito bem, mas eu sei que ele logo, logo sairá deste lugar, né? É uma bela analogia, sabe? Não é? E você vê, às vezes, times que está mal, mas você sabe que ele não pertence àquilo. Time grande não cai. E se cai, volta no ano seguinte, não é, Fallen? É isso, Gal. É isso. Vamos pro Cruzeiro, Fallen. Vamos pro Cruzeiro? É. Vamos comprar o Cruzeiro? Quanto custa, Gaú? Mano, eu acho que não é nem quanto custa. É, não, então. Você leva por zero mais a dívida, tá ligado? Eu acho que é que nem quando compraram o Hopi Hari, tá ligado? Ela entrou, Gal. Não, cara. Ah, Federado. Federado. Está aí, é uma posição da hora, cara. Está aí. Federou. Federado. Vamos suspeitar desse cara? Olha aí, olha aí. Olha aí. Não vamos nem olhar o cimento, cara. Plantou, plantou. Ué, plantou, plantou. Plantou, tá ótimo. Plantou, tá ótimo. Vitória, vitória. Tem campeão, é campeão. Tem moral. Nossa, cara, você viu o pulinho? Beleza, beleza. Você viu o pulinho que o bicho deu? Caiu em cima da lixeira. Gal, esse aí é o famoso fundos de calças na mão, velho. É, né? Os caras nem acreditam que já estão tão perto, mas o fundo já está batendo. Isso daí você fica ligeiro, viu, Fallen? Eles não estão mais flechando, não estão mais smokando e falando que vão entrar. Eles só entram nos bombes. Você já percebeu isso daí, professor? Gal, o último que tentou entrar assim no meu morreu da LP e avisou o time onde eu estava. Hum, aí. Beleza. Isso aí mesmo, Fallen, vai se acostumando ao novo normal do Zero Zero Nation, velho. Semi-finalista de Ezequiel Cash Cup, pode cravar. Olha lá, só entrando, sem tacar nada. Vai entrando. Entrou sem ser convidado, né, Gal? Hum, beleza. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe. A sua mira é limpa, VSM. Vai se acostumando, bichão. Olha aí. 14 a 5, a gente pode comemorar sim. Vai ser campeão do dia 1. Vai ser campeão do dia 1. Estamos na semifinal. 14 a 5. Tem o... Calma, beleza, 14 a 5. Fica a impressão que você não confia no outro bombe. Fica escondido na grafite, olhando se alguém pode com a CT, mas não vem com a A, entendeu? É, o quinto realmente não dá pra vir. O quarto, dependendo da leitura. Cameraman da Valve brisou aqui no Leo, né? Não, eu tava no TRK aqui. Ele matou o Varadão. Perdi, então. É, agora ele deu uma brisadinha. Esse aqui acabou. Esse aqui acabou, cara. O ideal agora é da galera da Zera Animation. É. É comemorar. É comemorar. O ideal agora é pegar aí o champanhe. Pode tocar o tema. Gal, se quiser ficar aqui, eu paro. Estamos na semifinal. Estamos na semifinal. Espera, que ele está de costos no esgoto. Será? Não tira o pé. Não tira o pé. Não tira o pé. É? Não tira o pé. Está na semifinal. Está na semifinal. Não pode tirar o pé. Não pode. Não pode. O problema é tirar o pé. Vamos, vamos. Isso. Olha aí. Acabou. 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 Toma fake. Olha aí. Olha aí. Olha, ele não sabe. Ele está perdido. O time da Zero Zero Nation está na semifinal Olha aí Que beleza Você que não acreditava Você que não conseguia ver o mundo Que a Zero Zero Nation chegava no segundo dia de um campeonato Tá aí Tá aprovado hein Gal Tá aprovado